Fala meu povo! Começando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje, gente, eu resolvi matar a minha curiosidade de como é lavar roupas com detergente. Sim, eu vi aí que o YouTube tá cheio de mulheres lavando roupas com detergente, então eu resolvi testar. Confesso que eu tô com medo, tô com medo de dar alergia, né? Então pra isso, eu vou no supermercado porque eu tenho detergente aqui de maçã e tenho daquele rosinha, sabe? Ambos da IP. E aí eu pensando aqui com os meus parafusos, eu vejo que é mais aconselhável ou neutro, aquele amarelinho, ou de coco. Então vou fazer o quê? Vou no supermercado nesse sol. Olha só, tá muito sol. Então eu vou no supermercado pra comprar ou o amarelinho ou o de coco, que é pra poder lavar as roupas. Vocês vão ficar aqui em casa que eu não vou levar meu celular. Vou lá comprar e volto pra gente ver como que é lavar roupas com detergente. Eu vi que tem muita gente lavando aí, eu fiquei muito curiosa. Então é isso, já clica no gostei, se inscreve no canal. Tem algumas seguidoras que me indicaram muito lavar com detergente, tá? Então eu vou lá, vou matar a minha curiosidade. Bora, bora, bora. Pessoal, eu nem precisei comprar. Dentro do meu banheiro eu encontrei esse que eu uso pra lavar o banheiro. Então, ó, tá metade. Esse daqui no caso é coco, diz que tem toque suave. Então bora lá, né? O estado dermatologicamente, tem algumas informações aqui. E é isso. Bora lavar a roupa com detergente de coco. Gente, vamos começar então. Vocês vão ver que a água tá um pouco curva, porque essa água aqui é de um pequeno enxágua que eu fiz em uma roupa agora. Então ela tá com um pouco de amaciante. E sinceramente eu não vou desperdiçar essa água, porque a água a gente sabe que não pode desperdiçar, né pessoal? É o seguinte, tô aqui com o meu detergente de coco. E a roupa que eu vou lavar com ela, toda essa roupa aqui que eu vou tá lavando, tá pessoal? Então aqui tem fronha, tem toalhas de banho, tem cortina, tem lençol de elástico, tem lençol sem elástico. Então essa roupa que eu vou tá lavando no detergente. As demais eu lavei no sabão tradicional. E no final eu mostro toda a roupa, incluindo essas e as que eu lavei no sabão, pra vocês verem o tanto de roupas que eu lavei hoje, tá? Lembrando que eu lavo roupa uma vez por semana. A imagem tá saindo mais escura, mas essa água tá mais clara, tá pessoal? Então vamos começar aqui colocando. Eu vou colocar uma quantidade aleatória. Eu não sei como que lavo a roupa com detergente. É a minha primeira vez fazendo isso. Vou bater aqui pra gente ver como que vai ficar. Se vai ficar muito sabão, se não. Tô bem curiosa pra ver isso. É um cheirinho de coco nesse ano. Vou começar então com fronhas. Vou jogar mais, porque eu não tô sentindo muita confiança nisso não. Não sei se eu coloco de boca. Tá bom, né? Vou deixar batendo aí, ó. E vamos ver como que vai ser. Achei que lavou bem pela espuma que fez, tá? Eu sei, gente, que a espuma não é sinônimo de limpeza, mas eu acho que lava melhor quando faz bastante espuma. Deixei lavar dois ciclos aqui, ó. Deixei bater bem, né? Deixei bater bem. Agora eu vou tirar. Deixa eu ver o cheiro que ficou. Cheiro de coco. Coisas de coco. Depende de coco, sabão de coco, essa coisa. Aquele cheiro mais suave, tá? Espero que dê bom, hein, gente? Não quero ficar com alergia, não. Eu tenho bastante alergia às coisas. Agora vamos às toalhas. Eu espero que elas não fiquem duras. Vou colocar mais detergente. Acho que tá bom, né? Vou colocar na tomada aqui. Olha, pessoal. Essas foram as que eu lavei no sabão tradicional. Tem esse aqui, ó. E um outro aqui atrás. Olha só. Bastante roupa, né? Leve esses dois varais aqui. Tiveram essas. Essas outras. Olha só. Lave bastante roupa. Tiveram as do Dom também. Só que as do Dom eu lavei na mão. Não centrifuguei e coloquei aqui. Como o tempo agora tá mais firme, ó. Tá sol. Aí eu não centrifuguei. Lavei na mão. Enxaguei e coloquei aí. Eram essas aqui também, ó. Então solzinho. Tem aqui. E essas assim, mais de cama e tal. Os que eu vou lavar no detergente. O primeiro ciclo aqui, ó. Bastante, né? Sabão. Vou colocar pra bater mais uma vez. Olha só. Essas já foram batidas. Vou bater essas pra vir pra essas aqui, tá bom? Entre meia da tarde agora, ó. Essas foram as que eu lavei no sabão normal, tá? Antes de ir trabalhar, minha esposa tá fazendo o quê? Me ajudando aqui a lavar os tapetes. Ela lavou aqueles dois, ó. E o tapete a gente também lava com detergente. Mas hoje, em especial, tá lavando com sabão em pó mesmo. Brilhante. Mas também lava com detergente. Dá super certo, tá? Então é isso. Tá esfregando aqui, ó. Pronto, gente. Já terminou de bater tudo. Agora eu vou esvaziar aqui o tanquinho. Pra enxaguar aqui no tanquinho mesmo, tá? São peças bem grandes, né? Só escoadas e tal. Fica mais fácil enxaguar aqui. E eu agora tô fazendo assim, mesmo roupas pequenas, pijamas e tal. Eu tô fazendo assim, porque é bem melhor, é mais prático. Demora um pouco mais. Mas é mais prático. Então é isso. Vou deixar escorrer aqui. Vou encher novamente pra poder enxaguar. Aí na hora do enxaguar eu volto pra mostrar pra vocês como que eu vou enxaguar essa roupa. Então, gente, os três tapetes foram lavados. Graças a Deus. Olha só o tempo como que tá. Já são quase cinco da tarde. Enxendo aqui, ó, pra poder enxaguar. E lavou aqui na frente também, ó, que eu pedi. Enxaguar, pessoal, eu vou tá enxaguando com o amaciante tradicional, tá? Pelo detergente ser de coco, eu senti que a roupa ficou assim, com um cheirinho bem suave, sabe? E isso é até bom, né? Não ficou com aquele cheiro assim, ai, de detergente, de louça. Mas aí por ser de coco, né? Então, se você for lá, vai indicar o de coco ou o amarelinho, que é neutro. Então eu vou enxaguar e vou colocar esse amaciante aqui da Comfort, que ele é bem cheiroso. Comfort, que ele é bem cheirinho, que ele é bem cheirinho. Comfort, que ele é bem cheirinho, que ele é bem cheirinho. Comfort, que ele é bem cheirinho. Comfort, que ele é bem cheirinho. E por último, eu tô enxaguando aqui as cortinas, né? Já acabei, já tô até esvaziando a água. Olha só uma dica pra vocês, quando vocês forem lavar a cortina na máquina, no tanquinho. Coloquei um barbante, alguma coisa assim, ó, amarrando de uma ponta a outra. Porque aí, esse aqui, ó, não vai sair. Então, agora eu amarro e aí fica bem mais fácil. Aí depois eu só corto aqui e posso estender. Pronto, pessoal, terminei aqui, ó, olha só, estendi as cortinas, né? Toalhas, fronhas, fronhas, olha só. Ficaram algumas manchas aqui, ó, nessa minha cortina. Realmente fazia um tempo que eu não tirava ela. Então, ela tá meio manchada. E ela não é branca, tá, gente? Ela é uma corzinha mais amarelada mesmo, mais puxada pro creme. Então, não saiu as manchas, mas também, né, gente? Dois, três reais, se fosse tirar manchas, também era demais, né? Olha só, aqui tudo lavadinho, então. Aqui também eu coloquei esse lençol e a lata em fronhas. Então, eu gostei, tá, gente, da experiência. Pra mim, valeu a pena. E digo mais. Pode ser que seja coisa da minha cabeça, gente, mas eu achei que o amaciante, ele grudou mais na roupa. Ou seja, ele ficou com mais cheiro de amaciante realmente na roupa do que lavando com sabão tradicional. Possa ser que seja, porque o sabão tradicional, ele tem mais perfume, né? O detergente é pouco cheiro, né? Ainda mais de coco, né? Então, eu achei que o amaciante, ele turbinou mais na roupa, trazendo mais amaciamento, né, em si e mais cheiro. Então, eu gostei muito do cheiro. Achei que impregnou mesmo, sabe, na roupa. Então, pra mim, valeu super a pena. Fui no mercado e vi que tá R$3,00 esse dessa marca IP. E outra coisa, gente, rende bastante. Você coloca bastante, assim, e rende muito na roupa, porque faz muita espuma. Não sei outras marcas, né? Mas esse da marca IP, pelo menos aqui, espumou bem. E eu também coloquei muita coisa, né? Mas olha só o tanto que sobrou. Sobrou essa quantidade aqui, ó, pessoal. Digamos que eu tava aqui, ó, eu usei essa quantidade pra lavar tudo aquilo de roupas, tá? Então, pra mim, valeu a pena, hein? Gostei bastante de lavado roupa de cama e banho com detergente. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui abaixo se você já lavou roupas com detergente, qual foi a sua experiência, se você tem coragem, se você não tem coragem, se você conhece alguém que já lavou com detergente, se você já viu vídeo aqui no YouTube, tem bastante, gente. Eu indico demais que vocês vejam que tem muita gente. Eu não cheguei a ver nenhum e não vi a opinião das meninas, mas pelo título, assim, todo mundo tava indicando muito lavar. Então, é isso, pessoal. Deixa o seu like, se inscreva no canal. Banho e pijaminha após lavar tantas roupas, nada melhor, né, gente? Ah, é isso. Tchau, tchau.